Agora, na Jovem Pan, Missão Impossível, apresentação Ligia Mendes e Bob Fernandes. Terça-feira, olá, boa tarde, terça-feira. Bem-vindo você ouvinte de todo o Brasil ao Missão Impossível. A gente começou a falar as coisas ruins, eu tô com raiva, você viu a cara? Ô, meu amor, relaxa e... Com raiva, mano. Relaxa. Eu vou te fazer uma massagem durante o nosso querido programa. Tá vendo como você muda? Vamos trabalhar aqui na terça-feira, Ligia? É terça-feira, vamos saudar, iluminar a vida inteira. É terça-feira, é terça-feira, gabaritada, cheirosa, perfumada e bagunceira. Você aguenta mais copa, Bob? Olha... É muito gostoso, vai. É bom, é festeiro, né? Tem jogo toda hora. Porque assim, fica over, mas quando acaba você fala, pô, que saudade de ver os jogos da tarde. Eu acho uma delícia também, é. E quando acaba você fala, pô, cadê os jogos da tarde? E bom, ainda mais esses jogos que na Europa, né? Aqueles campos lindos, tudo maravilhoso. E me conta uma coisa, hipoteticamente, se fosse pra você escolher alguém, quem que você gostaria que ganhasse? Fora do Brasil, porque senão... Uruguai. Uruguai tem um mordedor. Tem um mordedor. Um mordedor. E tem o dentão, né? Ele trocou os dentes, agora tá lindo. Os dentes dele, mas é o mordedor, Soares. Não sei, tô pensando quem eu quero. Quem eu quero, acho que são os que voltaram pra casa. Eu queria que ganhasse, tipo assim... Nigéria... Eu queria o Marrocos, na verdade. Pronto, acabou, falei. E depois eu adoro os outros, esses assim, os menorzinhos. E a Islândia, gente, o tanto de gente que tem no país, é tão pequenininho, que assim, o técnico é o dentista. É, fez bonito. Faz gol, vai lá e conhece todo mundo, é o vizinho, o padeiro, não é muito legal? Show de bola. Aquele povo lindo, queria que esses países que ganhassem. Mas agora vamos trabalhar. Missão, arroba jovem.fm.com.br, pra você participar do conselho, não quer entrar no ar, tudo bem. E a história de agora? Treta é pouco. Oi, Eligio e Bob. Iiii, peruca voando. Me chamo Eliane, não queria falar ao vivo. Sim, Eliane, estamos lendo aqui o seu conselho, por isso. Ó aqui, todos os meus amigos são fãs de vocês. Tá? Amigos da Eliane, beijos pra vocês. Pronto, a Eliane tem 37 anos, 1,72, 74 quilos. Mulherão, Eliane. Sou geminiana, dupla personalidade total. Alguns dias estou bem, bem mega, outros minha cabeça pira. Me separei há mais de um ano, divorciada no papel, tudo certinho. Ficamos juntos 12 anos, tenho dois filhos lindos e por isso não consigo me afastar geral desta criatura de Deus. Em um belo dia, do nada, acordei com ele chorando e me dizendo que não sabia o que queria e que não estava feliz. Conversamos muito e decidimos, a princípio, dar um tempo. A coisa mais ridícula para um casamento de 12 anos, mas ok. Tudo foi só piorando desde que saí da casa. Casa que era dos pais dele e fomos morar lá, com a morte do seu sogro. Enfim, vivíamos com a mãe dele. Desde então, ele aparecia bêbado pra buscar as crianças. Aí não, hein? Enfim, com chupão no pescoço, aquela coisa toda. Vivia de farras e farras e bebedeiras. Tomei a frente e decidi que queria mesmo me divorciar pra valer. Ele, nesse momento, não quis fazer a separação. Ficou enrolando. A burra que, na época, achou que ele estava se arrependendo e decidiu esperar. A mãe dele estava doente, faleceu. Foi então que ele decidiu registrar a separação. Com a morte da mãe, perdi direito total à casa. Fiquei só com o nosso carro no acordo do divórcio. Depois, descobri que o carro estava cheio de dívidas. Minha cabeça só foi piorando. Fiquei internado em uma clínica uma semana. Planejei me matar. Nossa, é pesado isso, querida. Não fala mais isso. Se matar, matar os seus filhos, parou. Ela falou isso. Falou. Para, pelo amor de Deus, Eliane. Eliane, você ia pagar de louca por causa disso? Olha só. Não, a gente vai se reestruturar emocionalmente. Amiga, olha o que é isso. Ela diz aqui, depois, continuou a bater o carro, foi processada. A vida dela virou do avesso geral. Sempre tento manter ele próximo das crianças, porque não quero que perca o pai. Minha filha teve um problema com ele. Fui tentar intermediar uma conversa. Foi minha pior escolha. Acabou em uma super briga. Ele me ofendeu um monte. Me chama de louca por causa da clínica. E disse que o maior orgulho dele nessa vida foi ter me deixado. Fiquei tão descontrolada com essas palavras que parti pra cima dele na porrada. A coisa ficou feia. Polícia foi em casa. Fomos pra delegacia. Tudo isso com minha menina vendo. Sei que ele foi um cretino. Tenho certeza que mesmo que ele queira, eu nunca voltaria. Mas sofro muito, porque minha cabeça martela as coisas o tempo todo. Fico relembrando momentos, planos, viagens. E em outros, lembro tudo de ruim que ele fez. Uso medicação. Já fiz terapia. Queria uma luz. Uma super dica. Não sei como fugir de mim mesma. Hoje a gente não se fala mais. E me tornei o monstro que agrediu o bebê. Como assim? O que posso fazer para me ajudar? Queria um conselho. Acho vocês demais. Lígia geminiana maravilhosa. Vendo a situação fora do caos, porque ela também é geminiana. Milhões de beijos. Amo vocês. A Eliana. Amigo, o negócio é terapia. Você tem que se reerguer, se reestruturar. Sair fora dessa história desse cara. Nem para lembrar bons momentos, nem para lembrar ruins. Você tem que se perdoar. Perdoar o cara. Perdoar você mesma e seguir com a vida. Tem que sair fora dessa, entendeu? Não tem mais o que ficar falando desse assunto, desse cara, dessa vibe, dessa coisa. Isso já rolou, já aconteceu, já está determinado. Você não pode permitir que esse cara fale isso com você. Ao mesmo tempo ele fala isso porque você estava lá ouvindo. Vira as costas andando. Sabe assim, vamos reconstruir isso aí. Não pode. O cara sabe que pode te desrespeitar e aí você desrespeita. Que troço, sabe, te fere, te magoa. Vai minando sua autoestima. Você tem, você não pode fugir de você mesma. Você tem que se encontrar, se amar, se aceitar. Com todas as suas qualidades e com as suas limitações. Sair fora disso. Tem gente na nossa vida que faz a gente parecer um nada. Como tem gente que faz a gente se sentir maravilhosa e super segura. Isso é uma escolha. Você tem que abandonar esse cara. Sabe assim, let it go. Tem a Elza sabe disso, do Frozen. E a gente tem que aprender. Deixa aí, meu. Vai com Deus, arruma outro. Você precisa de outro. Um outro amor sempre tem nessa vida. Outro amor, outro emprego, outra amizade. Amizades, né, Lígia? Que ela está precisando agora, né? É, e se for difícil, uma amiga, um amigo, uma... Qualquer coisa, gente. Mas alguém, entendeu? Uma gente legal. Baixa um Tinder. Vai beijar na boca. Vai arrumar outro namorado. Isso aí já era. Sua relação com ele é pagar a conta por um negócio de filho. Se a relação dele com o filho for bom, boa. Se não for também, aí é uma responsabilidade dele com o filho. Ela nem está falando mais com ele, né? Você tem que virar sua amiga. Para de querer fugir de você. Você tem que ser sua melhor amiga. Se encontrar. Você tem que fugir do cara, do monstro, de gente ruim que fala esse tipo de coisa pra gente. Todo mundo já teve alguém que falou isso? Que sabe falar o ponto fraco, que descontrola e fala pra gente? Todo mundo. Não é mérito seu, não. Pode ficar tranquila. Não fique triste, não. Raríssimas são as pessoas que já são tão certinhas, ou gente que é mais séria ou mais fechada, que não chegaram a ouvir coisas tão ruins. Mas não é quase todo mundo que já ouviu coisas humilhantes? Você já ouviu, Bob? Claro. Já ouvi também, sabia? Já ouvi e acabei falando sem perceber. Você fala. Não sai fora disso. Sai fora. A gente tem que estar com gente que desperta o nosso melhor e quem a gente desperta o melhor. Senão é máquina de fazer doido. A gente vai criar monstros e a pessoa vai fazer da gente monstro. Escolher com quem a gente se relaciona. Sai fora desse troço. Esse cara aí está muito toque. É o que está pegando, Lígia, na verdade. Eu compro pra gente até o carro, entendeu? Pra fazer a terapia. Porque você é forte, feliz e segura, você se reergue de novo. Senão, você vai dançar. Opa, Bob, te interrompi, mas é porque o que eu falo é melhor mesmo. Não, gata. Pra concluir, ela falou que, pô, já esqueceu, não fala mais do cara. Ela só fica lembrando aqueles bons momentos. Escolhe seus pensamentos. A gente não manda na nossa cabeça. Na mesma hora, então, abre na internet. Pensa um país que você quer dar vontade de conhecer. Põe em Google. Põe no YouTube. Vê um filme. Entra no Netflix. Baixa o Tinder e arruma um boy pra ir tomar um café com você do lado de casa. Alguma coisa, amiga. Tem mil coisas pra fazer. O que você não pode sentar e começar a entrar na paranoia, na sua própria cabeça de lembrar e vai naquele círculo vicioso da depressão. Não, não. Enquanto dá pra você mesmo segurar a onda, segure-a. Alô, alô, alô. Alô. Quem é? Renato. Fala, Renato. De onde você fala, rapaz? Falo de São José dos Campos, São Paulo. São José dos Campos. Bela cidade, moreles maravilhosas. Certo, gato? Um radinho aí, né? E você tem quantos anos, Renatão? Tenho vinte e cinco. Vinte e cinco. Como é o Renato, vinte e cinco anos, de São José dos Campos? Cara, eu sou uma pessoa bem extrovertida. Eu gosto muito do programa de vocês. Obrigado. Muito obrigado. Você é um cara esperto. E não sei, um cara que quando gosta e quando tem aquilo, ele corre atrás. Ele faz acontecer. Ah, agora? Aí sim. Mas queremos saber de suas medidas. Você já conta a sua história. Por que você mandou pra cá seu e-mail? Como é você? Não me deixa nem entrar no assunto. Fala. Um e setenta e cinco. Hã. O que que é isso? Ele é do... Ele é do bolê. Ele é... Ele é quase uma biscoiteira. Ei, querido. Renato, você é do babado? Oi? Não, não sou, não. Com essa voz? Eu tava tentando melhorar um pouco. Ainda tem uma disfarçada de Maidão. Vinte e cinco anos. E qual que é o seu signo mesmo? Esqueci. Eu sou Neon. Neonino. Super vaidoso. Não podemos cutucar. Ele que vai brigar comigo. Conta, meu amor, o que que aconteceu? Seguinte. Eu conheci a Isabela em 2011, fazendo faculdade. E a princípio éramos colegas, né? A sua banda a gente saiu uma vez, mas acabou que não deu nada na época. E no começo desse ano, a gente tava numa balada aí, num show. A gente acabou ficando. Só que ela tinha data marcada pra viajar. Ela ia pra Europa. Morar em definitivo. Então ia mais voltar pro Brasil. E eu, como meu amigo, né? Me apego. Quando o Leão se apega, apega mesmo. É fiel, né? É, eu não sabia. Não me conta. Isso é bom saber. Você nunca tinha ouvido. Leão, quando apega, apega com força? É, o Leão é muito fiel, né? Tanto em relacionamento com mulher, né? Amizade. Leão é uma pessoa que dá pra você confiar. E eu sou em Leão. O cara não se vende, não, né? É uma característica que eu... Amei ele. Amei ele já. Você é maravilhoso. Ah, já te amo. Obrigado. Aí você conheceu a Bel? Então, aí... Ah, isso aconteceu. Como eu já tinha a imagem marcada, eu falei, bom, eu vou me apegar, né? Porque ela não volta mais, né? É uma coisa que eu posso contar. Ela tava indo tirar a cidadania dela e morar de vez na Itália. E... E, na verdade, ela viajou. Algumas semanas antes dela viajar, a gente começou a sair muitas vezes. Os dois acabaram se apegando. A despedida foi bem difícil e ela foi viajar. Foi por causa da dela, né? E eu fiquei daqui do Brasil e a gente falava todo dia, o dia inteiro, conversando, e tal, o dia inteiro. E aí, depois, no mês do mês, que ela tava lá, ela avisou que ela ia voltar. Ah, então, peraí. Renato, então agora você vai contar a volta, tá? Por enquanto, ela está na Itália. A gente continua essa história daqui a pouco. Ó, que enrolação, hein, como ouvinte. Essa história vai longe, eu acho. Missão Impossível, Jovem Pan. Renato, 25 anos, de São José dos Campos, Leonino Isabela. Conheceu a Isabela num show e aí ela já estava pronta pra ir pra Itália. E aí ela foi e continuaram conversando todos os dias e um mês e meio ela avisou. Hey, I'm back. Não, ela falou que ela ia voltar, né? E aí? I will back. E aí ela avisou que ela voltando. E, assim, até então, os dois, cada um, tava só com a sua vida e a gente decidiu, então, que a gente ia filmar um compromisso. Ela volta daqui a 56 dias, ela volta no dia 21 de agosto. Mas a gente tá namorando. Então, assim, é um namoro em que a gente vai passar mais tempo longe do que já passou junto. É até engraçado. Mas, eu acho que, assim, ela é uma pessoa muito especial. Eu que já vou fazer 26 anos agora. Eu fiquei muito tanto solteiro. Ela tem quantos anos, Renato? Ela tem 24. Ela tem 24. Bom, ela volta em agosto. Ah. Volta em agosto, final de agosto. Então, assim, eu queria falar pra ela que a gente até tava brincando esses dias, que a gente oficializou no Facebook em namoro, né? Ah. E aí ela falou assim, a gente sabe pra gente, mas a gente ainda não assumiu pro Brasil. Ela falou exatamente isso. Tá. Então, eu acho que ligar aí pra vocês e tentar falar com ela é uma maneira da gente realmente, literalmente, assumir pro Brasil, né? Vocês estão num namoro virtual? Você quer assumir esse namoro pro Brasil? O Renato é um pouco monange, né? Mas, ô Renato. Ele tá suave. Tinha outras surpresas que você queria fazer pra ela? Sim, mas isso é completamente off. Isso é completa... Não, então... É qual o que é a surpresa? Ele tem uma surpresa que não dá pra... Bom, dá pra gente falar. Qual o que é, gente? Que inferno. Conta a surpresa. Você não vai falar pra ela agora, mas pode falar pra gente. Ô, fofo, ela não tá ouvindo. Ela tá lá na Itália. Qual que é a surpresa? Isso daí, pelo amor de Deus. Não pode entrar de um clínico. Eu tô tentando uma engenharia absurda. E... E... E agora é o seguinte. Ela tá voltando em agosto. Ele vai oficializar esse namoro, porque até então só está no Facebook. E de nós, o que você quer? Ligar pra ela. Você quer ligar de graça, né? Pra Itália. Na verdade, eram duas coisas, né? Quais? Ligar pra ela, a gente vai falar, vai declarar, vai dizer o que eu tô esperando. Isso é o que eu queria fazer. Bom, então o que você quer da gente é ligar pra Itália de graça, né? As custas da família Carvalho, aqui, Donas da Rafa. Exatamente. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Vamos ligar pra ela. Calada, Renata. Vamos ligar pra Isabela. E daqui a pouco a gente volta. Vamos continuar aqui com o Renato, pra gente ligar agora pra Itália. Isabela, de 24 anos, pra oficializar esse namoro. Ela volta da Itália em agosto, tá bom? Quem que é Naja aí? O que foi? Felipe, me filmando sem o óculos aqui. Oi, Felipe, tudo bem? Vamos ligar pra Itália? A senhora só porque tá encorpada. Ficou mil vezes mais bonito. Eu mudo meu nome se os boys não vão chorar. Eu tenho que ser até absoluta. Igual eu chamo Ligia. É como se fosse eu emagrecer. Viaja não. Deixa o seu recado. Ô, Renato. Oi. O número dela... Você tem outro número? Não, eu tenho ele. Ela não vai atender. Você fala com ela sempre? Quer que eu mande uma mensagem, mas ela acende rapidinho? Eu quero. Vai. Por favor. Tá, pera um segundo, pera um segundo. Deixa o seu recado. Peraí. Acabei de mandar pra ela atender. Geralmente ela... Ela trabalha lá? Ou só estuda? Não, ela não pode. Porque como ela tá tirando a coisa da minha italiana dela, ela não pode nem trabalhar. Tá estudando, né? Isso. Ela me respondeu. Ela disse que o celular não tá tocando. Perguntei se tem algum telefone que eu consiga falar com ela. Hum, tá. Pode comprar um chip pra ela de presente e manda. Eu comprei em meus namorados. Um ursinho, um chocolate. Falei com a tia dela, que ela mora lá. Que vai entregar pra ela. Ela entregou. O que você comprou, repete? Um ursinho e uma caixa de chocolate pra ela. Quantos anos ela tem? Ela tem 24. Só que ela namorou bastante tempo. Ela foi noiva. A questão de relacionamento é mais amadurecida do que eu. É, ela é rodada em questão de relacionamento. Olha a grosseria, menina. A menina é uma princesa que tá estudando na Itália. Ele é afim dela, quer pedir namoro. Você acha que você fala isso? Se ele tivesse aqui, ele te enfiava a mão. Rodada você entendeu, ela. Já namorou antes. Rodada é você, senhora. Rodada e descartada. Eu sou mesmo. Nem namorado. Nem namorada. Ela tá pegando o número lá pra mim. Ela falou que só pegou o número da casa. Ótimo. Ai, qualquer pessoa. Falou da Itália. Já quero assistir, comer, rezar. Marcos, quer pegar um pão, quero ir pra frente. Quero comer macarrão. Ela tá passeando. Ah, que chique, hein? Que chique. E tem ela? Agora não tá na Itália, tá na Inglaterra. Foi fazer um passeio. Ai, que delícia. Onde ela tá na Inglaterra? Posso falar alguma coisa pra ela fazer? Eu acho que é 20 minutos de Londres, na cidade que ela tá. Chama-se-sex, se não me engano. Essex, maravilhoso. Perto de Sessex. Pior que é ver, ó. São regiões lindíssimas. Que é uma região que a Inglaterra teve que lutar guerras, tá? Pra poder continuar. Aliás, até seriado americano explica isso aí. Eu tô lembrando, eu tô super fresco na minha memória. Não pelas aulas de história. Pelo aquele seriado que eu assisti agora, Outlander. Alguém já viu? É uma delia. Uma delícia. Vai amar, tá? Mamandir, vai. Ó, tá o line aqui. Ela vai passar. Ele pegou um outro número lá. Eu acho que agora vai dar. O número dela. Vamos ligar. God Save the Queen. God Save the Queen. God Save the Queen. God Save the Queen. Que aí, gente, pode ser que passe uma Good Vibes, né? Meghan Markle. Meghan Markle. Bob não entende. Nem sabe do que eu estou falando. Adoro Kate. Insegura. Só porque a outra roubou a cena dela. Ficar lá vestindo roupa de Diana toda vez. Me dá uma preguiça daquilo. Detesto boa moça 100%. Tem que ter um erro, gente. Tem que ter um nariz torto. Tem que falar alguma coisa errada. Uma perninha torta. Vai lá bagunçar. Falar isso é mentira. Shame of you. Isso é feio. Tá feinha. Até a rainha, gente. Usa verde limão. Hello. Ah, é o máximo, né? A rainha que é o melhor. Deixa o seu recado. Vamos tentar de novo. Mas que aquela... Ela falou que tem alguma coisa tocando. Tem alguma coisa tocando. Hum. Agora. Já é um começo. Já é um começo, né? Tem alguma... Ela falou que pode... Ela falou que pode ligar. Ela liga que está tocando. Essa última ligação ali está rolando. Na verdade, tem uma confusão por lá na casa e eu mandei ela aprender que era a vida ou morte. Tá tendo uma confusão na casa? O que acontece? Que casa de louco é essa? Não, gente. Sério. É alguma coisa de família lá. Eu também não quero aprofundar muito, não. Ó, Rê, a gente deseja que dê tudo certo. A gente vai continuar a saga de Renato e Isabello. No próximo programa a gente liga pra você e vamos tentar falar com ela de novo. Pode ser? Ou na Itália ou na Inglaterra. Na Itália, amor. Na Inglaterra eu não falo mais com ninguém. Eu sou italiano agora. Tá bom? Eu só quero saber de mozzarella. Tá bom. Tá, muita mozzarella, muita salsicha. Não, não é salsicha, é calabresa. Então, beleza, Renato. Um abraço pra você. A gente se fala no próximo dia. Um brinde de passito de panteleria. Não sei se próximo dia ou daqui a dois dias. Esses dias o Chiro vai fazer as contas ali. Tá, um beijo pra você. Beleza, valeu. Ai, love, eu vou tentar achar os caras lá, aquilo que você me pediu, tá? Tá, tá bom. Vai ser a saga de Renato. Beijo. Obrigadão, brinde. Mais conselho no Missão Impossível. Missão arroba jovem.fm.com.br Conselho de agora, de Chavando Ideais. Meu nome é César, tenho 29 anos, moro em Bauru, interior de São Paulo. Estou saindo com um cara desde janeiro. Ele mora em São Paulo, é um ficante à distância. O relacionamento é legal, ele é gente boa, enfim, adoro. Um dia ele me contou que fuma maconha, de vez em quando. E quando eu disse que estava afim de fumar com ele, ele me barrou. Ela era mulher? Não, é um cara. Dois caras, namorados. Um falou que queria... Não, é então, fuma. E aí, como é que... Eu sei que eu falei pra ele que eu queria... Fumar com ele. Ele começou. Aí ele falou, ele barrou. Não quero colocar maconha no nosso relacionamento. Eu gosto de fumar sozinho, sem ninguém junto. Certo? Ah, não é nem que o cara era careta. O cara falou, foi isso. Ok, até aí. Acontece o seguinte. Ele ficou com um conhecido em São Paulo. Contou em off que fizeram tudo que ele não fez comigo. Fiquei chateado. Inclusive, o conhecido me mandou um print da conversa. Tenho provas de tudo, de todo o assunto. Enfim, a minha mágoa é querer ficar com ele, fazer as coisas com ele. E ele fez com outro. Além dele também ter mandado mensagem para o outro cara, para um encontro. Ele foi sacana comigo nesse ponto? O que eu faço? Amor, o cara é péssimo. O que você faz? Arruma outro. Põe essa fila pra andar assim maravilhosamente bem. E esse aí, você nem manda ele pro final da fila, não. Você tira ele da fila, entendeu? Ele não serve pra nada. O cara nem pra se divertir. O cara chifra, sai com o cara, vem pra São Paulo, vai com alguém, volta e ainda te conta as coisas que fez e que não fez com você. De quinta categoria, que relacionamento é esse? Sem delicadeza, sem classe. É sem classe. Parece que essa história não tem classe, entendeu? As pessoas não se falam dessa maneira. A gente não conta esse tipo de coisa um pro outro. A gente não fere o sentimento do outro, não. Ele descobriu através do outro cara, do amigo. O print do negócio, aí de quem me mandar um print no meu celular, se eu responder, se não for na delegacia, tudo depende do meu grau de loucura, tá? Que eu tiver no dia. Ou eu vou na delegacia, ou eu não vou fazer nada, ou se eu responder é falar, toma vergonha. Quero lá saber de nada, não. Ou é melhor nem responder, nem me bloquear. Isso é baixo, é jeca, é de... Gentalha, gentalha, não é isso, Chaves? É. Você falava estranho? Gentalha, gentalha. A gente tem cafona. Nós estamos falando de amor, de relação. Relação é carinho, é proteção. Quero saber do namorado que vem pra São Paulo e te compra um presente, meu bem. Tira foto dos lugares onde vocês vão voltar juntos e passear juntos. Um cara que quer te contar, que se relacionou com alguém ainda fazendo o que não fez com você. Pessoa que não tem carinho, não tem respeito e ainda baixa, né? E aí, ó, eles não estão tendo nada sério. Você falou, você disse aí na história, não temos nada sério, é um relacionamento à distância, eu sou de Bauru, ele é de São Paulo, a gente ficou duas ou três vezes. Já era, mas você quer sair dessa. Tem dó? Baixa o Tinder aí, arruma outro boy. Inclusive eu conheci um... Ah, mas ele tá casado. O maquiador oficial da Catherine Hill, que me maquiou pra um negócio da Contigo, que eu vou fazer, é de Bauru, tá? E é gato. Mas não, ai, amigo. Vaza. Tem dó. Relacionamento é pra ser uma delícia, é pra melhorar a nossa vida, diminuir as angústias e multiplicar as alegrias, sabe? Não precisa ser assim todo dia, não, mas na maioria do tempo tem que ser. O que não pode é isso. Achei esse cara... A palavra pra mim foi isso, achei ele meio bacharia, meio credo. Eu não quero pra minha vida nenhum amigo, assim. Eu gosto de casos mais legais, de coisas mais cultas, mais interessantes, mais inteligentes, mais alegres. A coisa tem que ser pra uma crescente. Isso aí tudo jeca, tudo ruim. Tô fora desse cara. Eu não ia gostar dele nem pra dar oito. Missão impossível. Jovem Pan. Vambora. Falando o que eu falei no começo do programa em alemão, sabe como que se fala? Eu te amo em alemão? Digue-me. Em francês? Digue-me. Je tem. Em... Em inglês? I love you. Em italiano? Italiano é como? Te amo? É, te amo. Deve ser. Te amo, é isso mesmo. Em espanhol? Te quero, te amo. Por isso que eu não sei se é, tô viajando aqui sem saber um do outro. Ligia, de qualquer forma, em todas as línguas, sinta-se amada. Você também. Tá, meu amor. Mas o meu é um pouco mentira, tá? Vambora. Vambora que amanhã tem mais missão esperando a sua história. Tem histórias de copa? Manda pra cá também, queremos saber. Tá na hora. Vambora, vambora. Você ouviu? Ligia Impossível. Ligia Impossível. Ligia Impossível. Ligia Impossível Jovem Pan. Apresentação Ligia Mendes e Bob Fernandes.